Uma dragagem realizada no porto de Antonina vai permitir que os navios abasteçam 4 mil toneladas de mercadorias a mais, viu? O Diogo Monteiro tem os detalhes pra gente também. O terminal Ponta do Félix recebeu uma notícia importante nesta semana. A Portos do Paraná atualizou a norma de tráfego marítimo e permanência nos portos de Paranaguá e Antonina. O ajuste ocorreu no aumento do calado operacional portuário. O trabalho de dragagem pra Antonina consiste com o equipamento de uma draga mecânica, que a gente retira os sedimentos do leito marítimo e que daí com ele a gente identifica as profundidades. Em cima desse levantamento hidrográfico que é feito previamente, a gente identifica esses pontos, que a gente vem com esse equipamento pra retirar esses sedimentos pra deixar em condições de navegação no canal de acesso até o porto de Antonina. Com o fim da dragagem, os navios podem carregar até 4 mil toneladas a mais de produtos no porto antoninense. Isso vai gerar impacto positivo na renda do município e principalmente no trabalho portuário. O calado capacita a profundidade que o navio consegue atingir de carregamento de produto. Então, tanto pra exportação quanto pra exportação, pra exportação ou pra importação, os navios conseguem entrar ou sair mais carregados lá de Antonina. O calado pra Antonina era em torno de 8 metros e meio e conseguimos passar pra 9 metros. Então, esses 50 centímetros de calado que a gente conseguiu atingir lá em Antonina, ou esse aumento de calado, representa em torno de 4 mil toneladas a mais por navio. Então, isso aumentando a produtividade do terminal, reduzindo o custo logístico, o mesmo navio conseguindo carregar mais com a mesma estrutura. Então, beneficia toda a comunidade portuária, em especial o pessoal de Antonina. O ganho de calado representa mais cargas e menor custo aos usuários do porto de Antonina. Esse desenvolvimento passa pelas manutenções realizadas no porto de Paranaguá e coloca também o porto antoninense na rota de grandes negociações comerciais. Esse é um dos nossos principais contratos que temos aqui pela diretoria de engenharia de manutenção da Porto do Paraná, o contrato de dragagem. É um contrato de serviço continuado de manutenção, a gente vem conseguindo dragar periodicamente desde 2019, através do nosso contrato, tanto pra Paranaguá quanto pra Antonina. Então, fruto desse trabalho desenvolvido, a gente consegue esses ganhos e também com segurança de navegação. As operações de navios com maior capacidade de carga começam em breve. Após o pedido ser acatado pela Marinha do Brasil, é a Capitania dos Portos do Paraná que concede a anuência e emite uma portaria fazendo valer as medidas. Muito bem, boa notícia então pra nossa economia, né?